Ninguém gosta de ficar doente, isso é fato, e ainda mais saber que a doença estará presente por toda a vida. Alguns famosos também sofrem com algumas enfermidades que não tem cura e precisam lidar com essas situações. E eu te apresento agora 10 celebridades que sofrem de doenças incuráveis. Número 10, Angelina Jolie. Angelina Jolie, sem dúvidas, é uma das maiores estrelas de Hollywood e é dona de uma beleza única. A atriz é portadora de uma mutação no gene BRCA1, o que a torna propensa a desenvolver câncer de mama em 87% e câncer de ovário em 50%. Foi devido a essa mutação que a atriz resolveu retirar as duas mamas e os ovários como forma de prevenção de uma futura doença grave. Número 9, Kim Kardashian. Kim Kardashian foi diagnosticada com psoríase no ano de 2010, durante a visita de um dermatologista no reality show protagonizado pela sua família. As primeiras manchas surgiram nas pernas e a Socialite tentou disfarçá-las com maquiagem. Recentemente, Kim publicou em seu Twitter uma mensagem onde revelava que manchas haviam surgido em seu rosto. Número 8, Charlie Sheen. No ano de 2015, o ator Charlie Sheen resolveu revelar que é portador do vírus HIV. Na época, ele havia sido diagnosticado há 4 anos e vinha mantendo segredos sobre a sua condição, mas estava sofrendo extorsões de pessoas próximas que o ameaçavam para conseguir dinheiro. O ator descobriu ser portador depois de sentir forte dores de cabeça, chegando a pensar que fosse algum tumor no cérebro. HIV é o vírus que provoca AIDS, doença que ataca o sistema imunológico fazendo com que o paciente fique vulnerável a outras doenças. Mas ser HIV positivo não significa ter AIDS, pois é possível ter o vírus no organismo e não manifestar sintomas, que é o caso do ator. Número 7, Morgan Freeman. O ator Morgan Freeman sofre de fibromialgia, que resultou de um acidente que ele sofreu no ano de 2008, onde ele estava dirigindo seu Nissan 1997 em uma estrada do Mississippi nos Estados Unidos, quando perdeu o controle do carro que capotou diversas vezes. O braço esquerdo do ator foi esmagado e parte de seus nervos destruídos. Morgan passou por diversas cirurgias e até hoje não recuperou completamente o uso da mão esquerda. Por esse motivo, ele ainda faz tratamentos e usa luva de compressão para prevenir o acúmulo de sangue e facilitar a circulação no local. Número 6, Daniel Radcliffe. Durante uma entrevista, o ator Daniel Radcliffe revelou que sofre de dispraxia, um distúrbio cerebral que atinge parte intelectual, física e de linguagem. Porém, no caso do ator, a doença afeta levemente a coordenação motora e o processo de aprendizagem. Segundo a assessoria do ator na época, nas piores manifestações da doença, o ator não conseguia nem amarrar os sapatos ou escrever direito. Número 5, Brad Pitt. Segundo o jornal Medical Daily, Brad Pitt sofre de um raro transtorno mental chamado prosopagnosia, que é a perda da capacidade de reconhecer pessoas, objetos, sons e formas. Em uma entrevista a uma revista, o próprio ator já tinha falado sobre essa doença e revelou o quanto é difícil lidar com ela, pois na maioria das vezes não reconhece rostos de pessoas que ele já conheceu, o que acaba causando uma saia justa. Essa doença é popularmente conhecida como cegueira de feições. Número 4, Jessie J. Em junho de 2015, a cantora Jessie J anunciou o cancelamento de alguns shows e publicou fotos em um leito de hospital, o que acabou preocupando muito seus fãs. Na época, a cantora não revelou o motivo de estar internada, apenas disse que estava se sentindo muito mal. Os fãs acabaram cobrando diversas vezes para que ela revelasse o que estava acontecendo, até que ela decidiu contar em uma entrevista a um programa de TV australiano. Ela explicou que enfrenta a síndrome de Wolfe-Parkinson-Wright, que causa abatimentos cardíacos irregulares e falta de ar. Quando tinha apenas 17 anos, Jessie J teve um derrame e isso fez com que ela se tornasse a cantora que é hoje, pois foi quando ela passou a compor e fazia isso por estar mal e para baixo, e essa nova internação serviu para motivá-la a compor também, segundo a cantora. Número 3, Selena Gomez. Uma das principais vozes da nova geração do pop, conhecida também por seus papéis em produções da Disney, a atriz e cantora luta contra o lupus, uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico ao invés de proteger, ele ataca e destrói tecidos saudáveis do corpo. Recentemente, Selena resolveu cancelar sua turnê para poder passar um tempo internada em uma clínica de reabilitação. Número 2, Miley Cyrus. Durante uma entrevista para a MTV no ano de 2009, Miley revelou que tinha taquicardia, uma doença que faz com que o coração bata um pouco mais rápido que o normal, e caso seja negligenciado, pode causar até mesmo um AVC. Número 1, Tyler James Williams. No dia 14 de fevereiro de 2017, o ator resolveu usar o Instagram para homenagear a namorada Anastasia Baranova, e acabou revelando que é portador da doença de Crohn, uma doença do trato gastrointestinal que não tem cura, que quando não é controlada pode causar diarreia, cólica abdominal, febre e outros sintomas. No texto, o ator conta que passou por diversas internações e a namorada sempre esteve ao seu lado e nunca reclamou. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal caso seja novo por aqui e ative o sino das notificações. Um grande abraço e até mais!